Yo, cês tão ligado que a loja está Liguinho, que é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo, dá um saque lá na descrição Agora, vamos pro vídeo Eu não lembro muita coisa da minha infância Só do ponho do meu pai e minha mãe sem esperança Disseram de se dar seu lado entre viola e se barganha Mas com meu poder ia decidir algo sendo uma criança Até que o Mike me achou E disse que minha dor também é sua dor A nossa gangue se formou Finalmente com amigos Mas Mike olha pra sua moto Você sempre fica pra trás Seu aniversário é logo E eu pensei presenteá-lo com algo foda demais É uma CP 250T Mas te vamos roubar essa moto Mas sem o Mike saber Seremos só eu e você Porque se ele descobrir a dizer Que essa decisão não é o certo a fazer Então nós vamos entrar agora Não pensamos que haveria consequências Tinha um cara Não é minha culpa Não é minha culpa E eu não me encerra o que eu não estou O membro mais violento que a tempo se rebelou É na Valhalla que eu tô Eu não era o 3 dela eu sou Se eu quero acabar com a Tomanda eu não só quero como eu for Ataquei Michi Hanakaki Então você é outro membro da Tomanda aqui Nós iremos ser amigos Eu vou te levar na Valhalla pra se divertir Esses parceiros são fiéis companheiros Eu quebrei a perna deles por esse motivo Eu tava ausente voltei recentemente Foi pra um reformatório depois de um ocorrido Por causa dele Valhalla, Valhalla, vai matar traidor Você me paga, me paga por tudo que causou Esses dois anos da minha vida não foram um sonho Quando você vive no inferno você virá um demônio Minha vida só com essa corda só tiver papada Caraca é o futuro, o tigre negro da cora O Baje só tava na toma Enquanto eu tava na prisão Mas agora que eu voltei pra isso aqui Ele largou o antigo esguadrão Traque, por que você tá aqui? Você quer me fazer desistir? Só que eu não pararei Então cala sua boca Foram dois anos do Arcel infeliz Você não tem noção do inferno e nem do quanto que eu mudei Hoje é o dia que você vai me pagar Eu não tô aqui pra brincar de lutinha Mike, eu vim pra te matar Você é meu inimigo, será que não vê? Eu passei por coisa severa, você não vai entender Os veios pra mim não importam quando vocês vão perceber Que briga justa é o caralho, eu vim pra matar você Baje, eu não entendo, você também vai me trair É por isso que eu decidi que você vai morrer aqui Mike, acabe com isso logo, pois quero morrer de vez Baje, me desculpa Mas logo eu te encontrarei Eu não posso acreditar O meu amigo se matou Sou pra eu não me culpar Eu não sei mais quem eu sou Eu não pude aceitar E não soube lidar com a culpa Em todo o fundo do meu coração Mike, me desculpa São fiéis companheiros Eu quebrei a perna deles por esse motivo Eu tava ausente, voltei recentemente Foi pra um reformatório depois de um ocorrido Por causa dele Vou rolar, vou rolar Vai, bata, caída